Oi, eu sou a Danunes e esse é o meu canal. Voltei com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer três customizações a pedido das inscritas. Se você tem alguma sugestão de customização, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de customizar. Vamos lá começar? Eu vou começar por essa camisetinha que eu vou transformar no maiô da Anitta. Olha, ela me disse o maior cavalo da Anitta. E pesquisando na internet, eu achei dois. Eles são mais ou menos iguais, ó. A diferença desse daqui pro outro é que esse daqui, no meio, ele tem um cintinho, ele tem uma... Aqueles coisinhos de fechar e um elástico. Olha. Aí, atrás, como ele é, ó, o elástico pega na parte de trás e fecha na frente. Esse daqui é o mesmo modelo, só que no lugar do elástico, ele tem uns cordãozinhos que amarra na frente, ó, o cordãozinho. No caso, ela passou na frente e voltou e amarrou atrás. Olha, como vocês viram aí, a camiseta é bem apertadinha. Eu já desmanchei a costura aqui embaixo, olha, pra facilitar, pra ela ficar um pouquinho mais longa. Mas algumas malhas, quando a gente desmancha, ela fica cheia de buraquinho. Essa não ficou porque ela é um pouquinho mais grossa. Um pouquinho mais resistente. E eu vou cortar esse também, olha. Pronto, ó, agora eu também abri as laterais, eu cortei pra ser mais rápido e abri aqui. Então, vou pegar a parte de trás, que é a parte mais... Que é a parte que é mais alta, essa parte aqui, ó, de cima. Eu vou dobrar. Aqui você vai pegar um biquíni. Uma calcinha, mais ou menos, pra você ver o tamanho. E vai colocar aqui, olha, embaixo. E vai começar a subir. Eu já medi a blusa no meu corpo e a altura que eu quero aqui em cima até aqui vai... Tá ok. Então, assim, da altura do meu busto ao fundo da... Da calcinha. Eu vou deixar tecido pra fazer o acabamento. Então, eu vou cortar bem mais larguinha. Pronto. Aí aqui, ó. Deixo os dois dedinhos. Que é o tanto que vai ser necessário pra fazer o acabamento. E venham descendo, cavando. Aí você decide o quanto você quer cavado. Aí é muito fácil. Agora é só cortar. Aqui em cima eu ainda vou... Na hora que eu fazer o acabamento vai ficar mais fininho. Mas por enquanto vai ficar assim, ó. Essa é a parte da frente. Agora eu vou fazer a parte de trás com... Com o que era a parte da frente da blusa. Aí é só... Colocar aqui, ó. Ó. Olha, pronto. Agora eu vou alinhavar aqui embaixo. E vou alfinetar os cordões aqui. Isso pra mim ter uma ideia da altura do... Do fundo atrás. Da calcinha atrás. Pra ver quando é que eu preciso cortar. Quanto eu posso dobrar. Pra diminuir. Oi. Oi, meu Deus. Eu vou cuidar. Mamãe, eu nunca acho que eu preciso. Tá. Pronto. Olha, eu experimentei. Ficou perfeito. Aí, ele não vai ficar tão cavado como na Anitta, que é fio dental. Eu fiz a costinha já mais larguinha pra isso, que eu não gosto de fio dental. E aqui também ele fica cavado, mas não tanto. Fica tipo um engano na mamãe. Do jeito que eu gosto. Aí vai depender do seu gosto. Aí, vou cortar os viés agora. Pronto, olha. Eu cortei várias tiras. E com o que sobrou do tecido, eu cortei um forro aqui pro... Pra parte da frente. Pra não ficar mostrando a precheca. É... Eu acho que eu cortei isso aqui muito largo. Porque eu fico sempre com medo de não cobrir o capô. Mas eu medindo aqui pela... Essa calcinha que me serve. Ó, tá muito largo. Passa um dedinho. Então, eu acho que eu vou acertar aqui, ó. Cortar um pouquinho mais. Agora, vamos começar a montar a peça, ó. Olha, eu vou pegar a parte de trás. O forro. Aí, eu vou colocar aqui na parte de trás. E vou juntar aqui, olha. Os dois fundos com o forro. Aí, eu passo a costurinha aqui. Pra quando passar a costurinha, eu virar. E a costurinha ficar por dentro. Eu já coloquei o... Passei a costurinha pra colocar o forro e o fundo. Fechando o fundo. Agora, eu vou preparar pra colocar o viés. Mas, antes eu vou... É diminuir isso bem daqui em cima, que eu não tinha feito ainda. Só deixar pontudinho. E aí, eu vou deixar pontudinho. Pra quando o viés vinha aqui, ó. Ele se encontrar. Olha, eu tenho esse aparelho de viés. Que eu comprei diretamente em uma máquina... Em uma loja da Cinge. Mas, ele nunca se encaixou na minha máquina. Aqui vem um parafuso que encaixa na máquina. Mas, o parafuso era muito grande. E o buraquinho era muito pequeno. Então, nunca deu certo. Tenho que procurar um parafuso menor. Mas, eu coloco assim mesmo, usando ele. Eu começo, eu faço assim. Eu já coloquei o viés aqui. É só enfiar por dentro. E, quando vai dobrando, ele vai saindo dobradinho. Aí, eu enfio aqui, ó. Enfio a peça. Pronto. Aí, eu vou puxando. Aí, já vai saindo. Aí, o que eu faço? Eu vou alfinetando. Aí, depois, só costuro na máquina. Ou alinhar primeiro, dependendo do tecido. Aí, já vou costurando, ó. Alfinetando. Aí, facilita. Que fica dobrando, né? Então, é isso. Eu vou colocar o viés em toda a peça, ó. Aqui, aqui, aqui. Atrás. Olha, pronto. Eu coloquei primeiro o viés aqui, olha. Coloquei aqui. Aí, sem deixar a pontinha aqui. Porque eu venho com o viés de cima. E deixo o viés de cima sobrando pra amarrar no pescoço. Aqui, a mesma coisa. Eu cortei a pontinha. Aí, eu venho com o viés de baixo. Ó. Com o viés daqui. Começo daqui. Venho até aqui deixando pontas pra amarrar atrás, nas costas. E o viés daqui que vai amarrar. Vai fazer a volta e amarrar na cintura. Olha, eu tô fazendo com o viés pra ficar mais bonitinho. Pra ficar mais parecido com o que eu tô inspirando. Mas, se você não quiser, você pode só fazer isso, olha. Dobrar. Deixa mais de costura quando cortar. E dobra. E passa uma costurinha ou cola. Dependendo de como você esteja costurando. Fazendo. Pronto, terminei. Olha, foi super fácil. Eu costurei toda em zigue-zague. E é só essas costurinhas aqui. Não tem mais outras costuras. É... Só foi demorado por causa do viés. Porque tem que alfinetar, tutu, né? E eu achei super fácil de fazer. Olha. Eu não fiz tão cavado como o da Anitta. E nem fiz pro dental. Eu fiz ele mais larguinho atrás. Igual eu gosto, mas larguinho. E aqui, olha. Ele fica bem bonitinho no corpo, ó. Eu fiz basicamente igual... Ó, se você tiver um biquíni... Um maior... Vou parar de pular. Se você tiver um maior igual a esse, ó. Fica super fácil. Porque é só você descer aqui. E no lugar de fazer essas amarras aqui, né? Que geralmente vocês têm. É só você dobrar. Entendeu? E subir mais a calcinha. E pronto. A segunda customização é essa blusinha. Olha. Ela é aberta atrás. Atrás ela fecha só com isso. Ela era uma camiseta e eu customizei. Aí uma inscrita me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma blusinha mais parecida com essa. Então eu decidi customizar. Essa daqui também. Então vamos lá. Pra customizar eu vou usar esse tecido aqui. Que é uma renda. Por que se comprar o metro? Então vamos lá. Olha, eu medi aqui mais ou menos o tamanho da blusa. Aí eu vou deixar só um pouquinho abaixo desse cordãozinho. Pra não fechar totalmente lá em cima. Então eu vou começar daqui. Ó. E aqui eu vou deixar tipo um dedinho e meio pra virar pra dentro pra fazer o acabamento. Cortar aqui embaixo. Deixa eu ver se dá um pra ver. Ó. Tô tirando só o excesso do tecido. Vou levantar mais de um pouco. Aqui ó. Tirei só o excesso do tecido. Aí agora eu vou cortar assim ó. Fazendo um triângulo. Do tecido. Tirei só o excesso do tecido. Pronto. Agora eu vou só costurar do lado e do outro aqui ó. Costurar aqui. E aqui. E aqui embaixo eu faço o acabamento. E a blusa tá pronta. E aí... E aí... E aí... vou começar cortando aqui pra deixar do tamanho que eu quero e também pra tirar o lado menor porque esse lado aqui é muito desigual deixa ela mais igualzinha aí eu quero agora me serve um fundo eu quero um fundo e quero um forro pra dentro porque a lã é toda furadinha então eu quero um forro eu vou usar esse tecido aqui que eu usei na outra bolsa aí eu vou começar cortando um fundo as pessoas me perguntam sempre pro molde gente, eu não sou mobilista eu não sei nem pra onde vai molde então eu faço muito de olho aí eu vou testando, testando até que dá certo eu vou cortar o... por exemplo agora eu cortei a bolsa e eu não sei o tamanho exato do fundo não sei calcular o fundo quanto é que seria aí por isso por isso que eu preciso fazer um curso de modelista e aí e aí Pronto, cortei, é tipo um retângulo com as beiradinhas arredondadas, poderia ser redondo também, olha, que são 13,5cm de largura e 20cm de comprimento, aí aqui, isso vai ser colocado aqui embaixo, aí eu quero fazer também um forro pra dentro, agora eu vou cortar o saco de dentro, vou cortar mais ou menos a largura da bolsa de lã, cortei também um bolsinho interno, agora vamos começar a costurar, vou dobrar aqui, dobrar aqui, passar uma costurinha e depois passar uma costurinha aqui em volta, esse vai ser o bolsinho de dentro, depois eu vou fazer isso, eu vou fechar aqui e depois que eu fechar aqui, eu vou colocar o fundo aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa com essa, eu vou passar a costurinha aqui, aqui, passar a costurinha aqui e colocar o fundo aqui embaixo, pronto, eu terminei de fazer, olha, fiz o saquinho pra colocar, coloquei o bolsinho dentro, pra colocar por dentro da bolsa, aí aqui fiz, ó, coloquei o fundo, coloquei o fundo no saco também, no forro também, ó, aí aqui, olha, pra, pronta, a bolsa tá praticamente pronta, é, pra ficar durinha assim, olha, eu gosto de colocar um pedacinho de papelão, aqui eu cortei aquela bandeja que geralmente vem com doces, algumas coisas assim, né, você pode colocar diretamente aqui ou pode colocar lá dentro, não faz diferença, acho que é melhor colocar aqui dentro, aí você coloca aqui, arruma direitinho e se quiser pode colar, pra ficar fixo, ó, já fica bem quadradinho, bem, aí depois coloca o forro, o forro é bem menor do que a bolsa, não vai entender por quê, aqui também você pode colar o forro embaixo, mas com o peso das coisas que a gente coloca dentro, ele fica firmezinho embaixo, aí aqui, olha, eu vou dar uns pontinhos, aqui, ó, vou dar uns pontinhos aqui com a agulha de mão, pra poder ficar presinho, aí, aqui eu vou fazer isso, ó, vou usar uma fita, você pode usar um cordãozinho, alguma coisa assim, e vou colocar uma fita aqui, ó, enfiar por dentro, entre um buraquinho e outro, passar a fita pra dar um lacinho aqui, então vai ser fechado com uma fita, e como alcinha eu vou usar isso, olha, eu já tenho uma alcinha que eu comprei pronta, pra entender que você encontra, bem baratinho, eu não lembro por quanto eu comprei essa, olha, pronto, terminei de fazer a bolsa, quando eu coloquei, aqui eu coloquei o forro por dentro, e eu passei uma costurinha na máquina mesmo, é, pra ser mais rápido, ó, aí por fora fica assim, ó, né, quase não dá pra ver, aí aqui você tem duas opções, ah, eu também coloquei isso, ó, quando virasse assim, a costura ia ficar por fora, então, a partir, ó, a partir daqui, eu passei uma costurinha, pra costura ficar embutida, e não ficar aparecendo quando eu baixasse assim, ó, aqui, tem mais de uma opção, ó, se você quiser, você pode colocar, sei lá, um zíper aqui dentro e deixar ela assim, ó, pera, deixa eu levantar um pouquinho, deixar ela assim, ou eu vou colocar só a fitinha, ó, vou colocar uma fitinha, aí você pode colocar a fitinha aqui por fora, ela vai ficar tipo assim, ai, essa é uma coisa muito baixa, aí você pode colocar a fitinha por fora e ela vai ficar assim, ou então, você pode colocar a fitinha por dentro, eu tô em dúvida se eu coloco a fitinha por dentro, pra ficar o amor bonzinho, ou coloca aqui por fora e amarra a fitinha aqui na frente, aí você pode colocar até uns pomponzinhos depois, eu tinha até um aqui, vou ver se eu encontro um, um rosinha, aí eu engancho um cordãozinho, todos os dois, e engancho aqui na bolsa, então é isso, se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixa um comentário aqui embaixo de sugestão de customizações que você gostaria de ver no canal, não se esqueça de deixar seu like, e obrigada, e deixa um comentário se você assiste até o final, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!